Olha a minha primeira canetinha, olha aqui a parte de trás e aqui a parte da frente, tá vendo? Só falta eu colocar o rostinho ainda assim, o olhinho, a boquinha, essas coisas, mas tá quase pronta. E aqui é os pedacinhos que eu fiz as pétalas, tá vendo? E esses pedacinhos aqui, ó, deixa eu ver a metragem aqui pra mim tá falando pra vocês. Deixa eu ver, 4,5 por 6,5, 4,5 por 6,5, tá vendo? É muito orgulho envolvido, viu? Que linda! Olha o acabamento, tá vendo?